Na sociedade globalizada em que vivemos, temos visto que os limites entre o que é considerado como aceitável ou desagradável são muito diferentes dos nossos. O mundo afora existem alimentos que jamais imaginaríamos comer um dia. Confira agora alguns alimentos um tanto exótico para nós, mas muito apreciado em outros países. Café de cocô Os fissurados por café não podem deixar de provar qualquer dia desses o que é considerado como o mais gostoso e mais caro café do mundo. Esses grãos passam por um processo muito especial de preparação que fornece aromas saborônicos à bebida. E pasmem, processados pelo estômago e intestino de pequenos mamíferos conhecidos como civetas. Em outras palavras, estamos tentando dizer que é isso mesmo que você entendeu. Os grãos usados para preparar o café mais caro do mundo são necessariamente expelidos nas fezes da civeta antes de irem para as prateleiras. Produzido nas ilhas de Sumatra, Bali e Java, o quilo deste café custa em média 500 dólares na Indonésia, o equivalente a mais ou menos mil reais. No Brasil, é possível degustar uma xícara pequena desta bebida por cerca de uns 20 reais. Mas é claro, o produto está disponível apenas em cafeterias gourmets. Donuts de macarrão Os donuts são uma delícia, com qualquer cobertura, sem discussão. Mas estamos acostumados a ver aqueles com calda de chocolate, morango, creme e granulados coloridos com bastante açúcar. Mas você já experimentou donut salgado? Agora em Nova York é possível encontrar uma receita que combina uma tradição italiana com os famosos donuts. São misturados restos de espaguete, ovos e queijo e é assada no formato de um donut. Os molhos variam, mas dizem que são todos deliciosos. Tem carbonara, bolonhesa, alho e óleo, abobrinha e o tradicional molho ao sugo para quem é chegado no de sempre. A macarronada é combinada com ovos e queijos antes de ir para a assadeira. Ingredientes que garantem a liga. Caso marzo E ainda falando da deliciosa e apreciada culinária italiana, não podemos esquecer o queijo, não é mesmo? Mas o caso marzo não é um queijo comum. E é famoso pelo uso de larvas de mosca em sua maturação, ou como alguns preferem chamar, em sua decomposição. No processo de fabricação do caso marzo, o queijo fica exposto no processo de maturação, convidando assim a mosca do queijo a depositar seus ovos. Depois disso, as larvas nascem prontas para quebrar os lipídios dos queijos, deixando-o extremamente macio, com líquido produzido por elas através da digestão. Ou seja, excremento de larva é o principal ingrediente. Essa iguaria estranha é proveniente da Sardenha, uma ilha autônoma na Itália Mediterrânea. Porém, os habitantes locais dizem que só é perigoso comer o queijo se as larvas estiverem mortas, pois segundo eles, isso indica que o queijo está tóxico. O queijo só pode ser encontrado no mercado negro da ilha, pois sua venda e produção foram proibidas pelo governo europeu. Suco de sapo O Peru é um país lindo, com atrações turísticas e espetaculares. Mas caso você esteja pensando em algo mais radical e exótico, lá mesmo no Peru, você pode encontrar algo muito especial. Um delicioso e medicinal suco de sapo. Pois é, a receita desse delicioso suquinho, que é normalmente encontrado em vilarejos nos Andes e também em várias barracas na capital Lima, é bem simples. Os ingredientes incluem cenouras, mel, raízes de batata dos Andes e um sapo. Bom, de qualquer forma, eles têm uma boa explicação para esse tipo de suco tão típico. Acontece que várias culturas andinas acreditam que esse suco cura anemia, asma, bronquite, problemas respiratórios, fadiga, tuberculose e muito mais. Mesmo assim, ainda não há nenhuma comprovação científica dos benefícios dessa iguaria. Em outras partes do mundo, diversos pratos são degustados com os animais ainda vivos. Por exemplo, com lulas, ouriço do mar, polvos. Mas e ratos? Você já ouviu falar? O nome deste prato é três squeaks, que é praticamente uma piadinha. Diga-se de passagem, piadinha sem graça para muitos. Basicamente, trata-se de um prato bastante consumido nas províncias do interior da China, sobretudo no cantão. O prato resume-se a filhotes de ratos vivos e crus, aqueles que alguns donos de corujas, águias e serpentes precisam criar. O nome de três squeaks se baseia no barulho que a comida faz. O primeiro squeak acontece quando você pega o ratinho. O segundo, quando molha o bicho num molho shoyu. E o último, quando você morde. Os ratinhos são apreciados porque sua carne macia e seus ossos ainda são moles o suficiente para serem comidos com facilidade. Sashimi de frango O sashimi é um prato muito popular e apreciado no mundo inteiro. E é feito geralmente com peixe cru. Mas agora inventaram o sashimi de frango, o que deve ser bem bizarro. Porque o frango tem um cheiro estranho e também pode carregar a salmonela. Inclusive, um homem quase ficou cego depois de comer um sushi de frango cru, contaminado. Teve que ficar 10 dias internado no hospital com fortes dores abdominais. A infecção também pode causar febre, anorexia, dificuldades respiratórias, convulsões e perda de peso. Chocolate de anos Uma doceria britânica teve a brilhante ideia de criar uma linha de bombons um pouco diferentes. Os doces, feitos à base de chocolate belga, têm formatos de anos. E acabaram criando uma forte polêmica no Reino Unido e também em outras partes do mundo. Isso porque o molde para fazer os chocolates não são nem de plástico ou nada parecido. Eles usam um anos de verdade, de uma modelo. As embalagens podem vir com até 10 bombons, sendo que existe até mesmo uma versão especial feita de ouro. Para quem quiser ter uma lembrancinha do produto, os docinhos podem ser entregues em qualquer lugar do mundo. E um pacote, incluindo o frete para o Brasil, custa em torno de 170 reais. Já o presentinho de ouro custa 855 reais, sem o frete. E se você acha que a existência de chocolate e presentinhos já é muita coisa, saiba que a empresa produz também camisetas e canecas para quem é fã do produto. A doceria afirma que a ideia principal dos produtos é ensinar o mundo a amar o ânus. Obrigada por assistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. E inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. Você também pode deixar seu comentário avaliando o vídeo. E inscreva-se no canal, até a próxima. E inscreva-se no canal, até a próxima.